Um encontro realizado em Governador Valadares reuniu representantes do setor varejista do leste de Minas. Negócios e troca de experiências foram alguns dos objetivos da iniciativa. Belíssima iniciativa por sinal, a reportagem está aqui, pode balançar. Esta é a segunda vez em 16 anos que Governador Valadares cedia o CEVAR, Super Encontro Varejista. O evento é promovido pela AMES, Associação Mineira de Supermercados, e busca gerar oportunidades de fortalecimento do setor varejista, em especial o supermercadista. O evento vem trazer conhecimento tanto para os nossos colaboradores, como toda a nossa equipe dos supermercadistas que também estão participando aqui desse evento. Tem um conteúdo variado que vai desde a parte motivacional de equipe, como a parte técnica também, daquilo que nós podemos fazer para poder transformar os nossos clientes como os fiéis clientes realmente das nossas marcas. Aquilo que nós devemos fazer no dia a dia para encantar os nossos clientes. A expectativa da organização é de que o encontro deste ano supere a edição do ano passado, que reuniu mais de mil participantes de 43 municípios. O presidente da Associação Mineira de Supermercados explica que o encontro propicia a troca de experiências entre os participantes e ajuda na geração de novos negócios e na melhoria dos serviços prestados. Então, a troca de ideias, a questão de perceber exatamente quais são as tendências de mercado, isso ajuda muito os supermercadistas ao longo do ano. E ter profissionais preparados é um diferencial. A gente tem um consumidor cada dia mais exigente e é fundamental que os nossos profissionais estejam preparados. E a aproximação de fornecedor e supermercado nesse tipo de evento favorece muito o consumidor, porque trava-se boas negociações, o grande beneficiado é o consumidor. O público que está se fazendo presente no evento é extremamente positivo. Então, assim, nós estamos muito felizes e que venham os próximos eventos. A programação do encontro trouxe momentos de informação e aprendizado aos participantes através de palestras e talk show no auditório de uma universidade da cidade. O evento também tem um cunho social. Nos lugares onde nós temos eventos, e aqui agora especificamente o governador Valadares, nós trazemos indústria, pequena indústria local da região, a pequena agricultura, para que eles mostrem os seus produtos e serviços aos supermercados e daí criem a oportunidade de ter esses produtos nas gôndolas das lojas de toda a região. Outro ponto forte do evento é o Circuito Mineiro de Oportunidades e Negócios. A feira acontece dentro do Cevare e apresenta estandes de pequenos expositores da região com café, arroz, pães e vários produtos alimentícios. Além de empresas de outros setores. A amostra conta ainda com um espaço dedicado à geração de novos negócios. Este expositor veio com boas expectativas. Participar é muito gratificante. A importância de estar numa feira dessa é a aproximação da gente, trazer os clientes para a gente, que vêm os proprietários de comércio, os grandes empresários, que é uma coisa mais difícil para a gente ter acesso a eles. A AMBES faz isso para a gente. Ela traz eles aqui, nos apresenta, a gente só mostra o produto da gente, a possibilidade de bons negócios e a abertura de mercado para a gente, de suma importância.